Boa tarde, temos hoje para mais uma conversa. Connosco junta-se Cláudia Fidalgo, a capitã da nossa Seleção Nacional de Séniores Femeninas e também atleta do Lisbon Casuals. Cláudia, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o convite da Federação Portuguesa de Hockey, para aqui estás hoje. Boa tarde, obrigada, obrigada a eu. E obrigado a todos e boa tarde a Miguel. E pronto, visto que é o Hockey que nos junta hoje nesta conversa, eu começo por te perguntar como é que ele surge na tua vida? Como é que a modalidade, como é que começas a praticar a modalidade? Bem, quando comecei, já foi há muito tempo atrás, lembro-me que tinha de volta de 8, 9 anos e eu não conhecia a modalidade. Estava no Parque Infantil a brincar com um grupo de rapazes e raparigas, éramos da mesma turma e tínhamos aquela tarde livre e então estávamos a brincar. Quando apareceu um grande amigo dos meus pais, o José Batista, eu o conhecia e como estávamos nas traseiras do clube desportivo, ele disse boa tarde e perguntou se não queríamos ir a experimentar a modalidade. Como eu o conhecia, acabámos por ir todos e foi aí que surgiu a primeira equipa de Hockey do Cruze Pau e foi então esse o meu primeiro contacto com a modalidade e foi aí que começou. Não foi assim nada de extraordinário, mas na altura foi o pontapé de saída para o resto de todos os anos que investiu na modalidade. Proporcionou-se assim. E o que é que te cativou a nível de características da modalidade, dado que não a conhecias? Quais foram as características que o Hockey tem que te levou a querer continuar a praticar, começar e a continuar? Na altura, era tudo muito diferente e eu também era sempre muito curiosa. O desporto sempre fez parte da minha vida. Praticava natação, eventualmente andava metida no atletismo e por aí fora. Acompanhava o meu irmão no futebol, era os vales de semana serem assim, então o desporto não era novidade para mim, mas o Hockey, de alguma forma, criou-me ali muita curiosidade, porque não era algo que eu estava habituada a ver, porque nunca tinha visto. E depois a complexidade da modalidade. Então isso fez com que ficasse e que tentasse sempre, cada vez, treinar e ser melhor. E foi assim, foi aos poucos. Não foi um amor à primeira vista, mas sei que fiquei muito contente de ter feito aquele primeiro treino. E depois também o fato de ter os meus amigos, da minha turma, por isso andávamos juntos o dia inteiro e depois de repente íamos para o treino todos juntos novamente. E isso também era motivo para ter mais motivação e para descobrir as coisas fantásticas que vinha descobrir ao longo do tempo. E ainda bem. Consegues fazer um resumo desde essa primeira aula, digamos assim, que experimentaste? Até te tornares uma jogadora séria? É hoje, ok. O percurso começou no Cruze Pau, no clube recreativa de Cruze Pau. Inicialmente, nós tínhamos ou eu integrava uma equipa mista, era eu e outra rapariga, que estávamos na equipa, com o Batista como treinador. Passado algum tempo, já não seria possível nós continuarmos a jogar na equipa mista, então que foi criada uma equipa feminina ainda dentro do Cruze Pau. Por isso permaneci há alguns anos, não sei quantos já, no Cruze Pau e depois o meu percurso, ou a minha vida, levou-me para o dramático de Cascais. Mas lá fiquei até ao meu clube actual, até ao Cascais, e entre o Cascais e o Cascais. Ainda tive uma pequena aventura por um clube espanhol, estou como sénior no Cascais há algum tempo, e não sei quanto mais tempo, mas atualmente é o meu clube e é onde eu estou. Já que falaste no clube espanhol, consegues partilhar um bocadinho a experiência de ter estado em Espanha a jogar hóquei? Na altura, o convite surgiu após um campeonato europeu, de Sub-21, com a representação de Portugal, em Alcalá. Então, um treinador da equipa da casa, quando o campeonato finalizou, fez esse convite e em conversa com os meus pais e com as pessoas que estavam à minha volta, eu decidi aceitar esse convite e então fiz parte, ou a segunda volta da época do campo, a representar o clube espanhol. Foi uma experiência muito engraçada, aprendi imenso, não só em termos de ok, mas em termos de estruturas, porque aqui eu estava adequada e é a nossa realidade. Nós não somos pagos para jogar, nós pagamos para jogar até, e lá a realidade era outra. Existia uma preocupação com o teu bem-estar físico, com o teu bem-estar psicológico e havia ali sempre, porque havia dinheiro. Então, era sempre essa preocupação com o atleta e então eu acho que posso dizer que quase vivi numa parte profissional e essa foi realmente a grande diferença entre estar em Portugal ou estar a jogar em Espanha. Chegou-nos, entretanto, um comentário do José Batista, que comentava que numa equipa de muitos rapazes e de apenas duas raparigas, tu eras a capitã. Sentes que nessa altura já conseguias demonstrar muita qualidade? Se demonstrar, mas não o sei. Aquilo que eu sei, obrigada Batista, o Batista vai ser uma das pessoas que estará sempre presente em tudo aquilo que eu faço, para o bem ou para o mal, o Batista estará lá sempre. E sim, eu era capitã da equipa de rapazes, mas sei que na altura também me esforçava imenso para ter esse papel. Nunca fui muito ligar à bracadeira, a verdade é esta, nunca fui muito ligar ao facto de teres no braço ou na perna, não, porque a minha ideia era ser sempre constante. Todo o meu comportamento, toda a minha forma de estar sempre foi igual e não é o facto de ter a bracadeira ou não que iria mudar-lhes. E talvez a bracadeira, desde cedo na minha vida, tenha feito com que eu assumisse essa responsabilidade e tivesse levado isso para o resto da minha carreira. Até hoje eu não sou capitã, é a Angela, capitã do Caswell, com todo o mérito. E eu nem quero aquela bracadeira, mesmo, mas é um momento que o Batista mantém-se desde o momento em que o Batista me entregou a bracadeira na equipa da mista, no pessoal. E ao longo de todo esse percurso, achas que foi um percurso sempre positivo, constante, ou foi um percurso que foi tendo alguns altos e baixos? Sinceramente, eu nunca considero que existem ou existam baixos. Eu considero sempre que são momentos que é preciso aprender mais e que é preciso dar a volta à situação de outra forma. A verdade é que, se pensar tudo o que já aconteceu para trás, existiram esses momentos, mas eu penso que foram momentos mais de tristeza e com resultados e com algumas prestações, mas que acabaram sempre por tornarem-se coisas positivas, porque, no fundo, foi isso que me fez querer melhorar e trabalhar e continuar e querer ser cada vez melhor, ou ser assim que precisava. Por isso, momentos baixos, não. Momentos de aprendizagem. Sim, exatamente, isso mesmo. Se tivesse de trabalhar enquanto jogadora, como é que tu te defines? Trabalhadora. Eu acho que, como jogadora, eu não tenho por hábito de desistir, de deitar a toalha ao chão, nunca. Por mais negro que seja o cenário, por pior que esteja, vão sempre ouvir uma palavra positiva. Porque isso faz parte de mim. Contudo, como jogadora, quando as coisas não estão a correr bem, antes de eu poder dar essa parte positiva, eu preciso dos meus minutos sozinha e preciso de pensar eu primeiro, para depois poder ajudar e poder transformar coisas menos positivas em coisas positivas, por isso eu acho que dentro de campo sou trabalhadora, não desisto e tento sempre dar o melhor, se estiver ao meu alcance. Através do nosso Instagram foram-nos deixando algumas perguntas e uma delas, da Beatriz Ferreira, questionava precisamente também isto. Como é que te defines como jogadora, mas numa só palavra? Seria trabalhadora? Utilizarias? Sim, acho que sim, havia. Alguma vez, quando estavas ainda a iniciar e a desenvolver enquanto jogadora, pensaste que um dia serias chamada à seleção nacional e que posteriormente um dia serias a capitã da seleção? Quando eu iniciei, muito sinceramente, como eu não conhecia nada da modalidade, eu não sabia até que ponto ou o quão longe eu podia chegar. Não existia essa referência. É óbvio que depois, quando nós começamos a treinar, começamos a jogar, surgem seleções regionais. Na altura existia imenso Lisboa contra o Porto e, salvo erro, se a minha memória não me falha, existiam algumas coisas contra os montes, mas normalmente era sempre entre Lisboa e Porto, Porto-Lisboa, e existiam sempre seleções regionais. A primeira seleção nacional feminina foi uma surpresa, porque, é verdade, é que eu não sabia para o que é que ia, sinceramente. Eu tinha 17 anos, era a mais nova do grupo que acabou por ficar, das 12 finais, e realmente foi muito gratificante e, ao mesmo tempo, mostrou-me que aquilo que eu tinha vindo a trabalhar até ali, até aquele momento, tinha valido a pena porque pude viver uma experiência que, embora a nossa modalidade seja pequena, é um momento único, vestir aquela camisola, ouvir o hino e, só por isso, tinha valido todo o esforço para chegar até ali. O que viesse era ótimo, era perfeito. Nos comentários à nossa entrevista em direto, tem algumas pessoas já a se manifestar, umas a saudar-te. A Inês Gonçalves diz que tu és uma excelente jogadora, uma excelente treinadora, uma excelente pessoa e uma grande amiga. E a Andréa Rebelo, para além de ser um espetáculo, chama-te de Vassourinha. É uma alcunha que tens? Não, não é uma alcunha. Obrigada, Andréa, por partilharmos isto com toda a gente. Então, se eu sou a Vassoura, ela é pá, ok? Porque isto tem a ver com brincadeiras nossas. Eu e a Andréa, o nosso percurso. Nós encontramos como jogadoras no dramático de Cascais. Ela não era guarda-redes e a nossa amizade começou desde então. E foi crescendo, crescendo ao ponto dela ser madrinha da minha filha, por isso a nossa relação é perfeita. Porquê que eu sou a Vassoura? E porquê que ela é pá? Quando há aqueles jogos em que as coisas não estão a correr assim tão bem e está só. Quem joga nos amores sabe o que é que eu estou a dizer. O dia quente nos amores é quente. E nesse jogo nós feremos ali uns quantos cantos seguidos e eu só lhe dizia Olha, Andréa, vamos limpar isto daqui, ok? Tu defendes e eu limpo. E então, a partir daí, ficámos com a ideia de pá, porque ela apanhava a bola e eu era a Vassoura porque atirava a bola para bem longe. Não é nada de extraordinário. Não é a minha alcunha, mas é uma brincadeira entre as duas. Ficou o meu... Cláudia, a Beatriz Ferreira coloca uma outra questão. Se é, se tens algum ritual antes de entrares em campo? Eu acho que eu nunca pensei sobre isso. Eu acho que não. Talvez a única coisa que tenha gosto, mas se não acontecer, não acontece, é ter o número 3 às costas. Porquê, também não sei. Talvez por ter sido o meu primeiro número e ter sido o número que sempre me acompanhou. Mas eu acho que não tenho, assim, nenhum ritual, nenhuma coisa... Não. Jogar sempre com o Toto assim. Não, não, não. Eu acho que não tenho nada disso. Não. Então, efetivamente, nos comentários têm caído muitas mensagens de apoio. Não só de apoio, mas elogiarem-te muito. Por exemplo, qualquer pessoa gostaria de ter como colega de equipa, que és fantástica, que és a maior. Porquê que achas ou o que é que tu... Que valores pessoais é que transportas para o campo que faz com que outras jogadoras te tenham tão em consideração? Eu acho que a base de tudo começa pelo respeito. É verdade que isto, para toda a gente que pratica desporto e está envolvida em competição, uma das primeiras coisas é não gosto de perder. E isso é verdade. E admito, eu não gosto de perder. Não gosto. Mas, antes do não gostar de perder, tem que aparecer o respeito pelo adversário. Se eu não ganhei naquele dia, é porque eu não fui melhor, ou porque eu não mereci, ou porque aconteceram mil e outras coisas que levaram a que o resultado fosse aquele. E talvez seja isso. Seja o respeito por toda a gente. Seja por uma equipa mais forte, seja por uma equipa igual, seja por uma equipa mais fraca, seja quem for. Eu acho que nós vemos o respeito a essa pessoa e eu dou respeito a toda a gente, até ao ponto de alguma coisa correr mal. Mas eu acho que a minha forma de estar é esta. E talvez por isso é que as pessoas digam isso. independentemente de tudo, quer ganho, quer perca, é preciso saber estar. E isso, para mim, é muito mais importante. Cláudia, mudando um pouco o tema e entrando, por assim dizer, em tua casa, estás numa casa onde todos estão ligados ao hockey. Como é que é essa experiência? Não seja um pouco diferente àquela que as pessoas estejam à espera. A verdade é que nós falamos pouco de hockey em casa. Isto porque o meu marido, a pessoa que está comigo, o meu companheiro, ele é meu treinador. E então tem que existir um momento em que temos que separar as coisas. E então, normalmente, ok, nós podemos fazer um comentário ao outro, mas deixamos as coisas fora. Podemos eventualmente dizer, olha, amanhã preciso de ajuda com os miúdos para treinar. É um exemplo, ok? Isto é uma conversa que pode acontecer. Agora, entrar em casa, o hockey não entra, o hockey fica à porta. Podemos falar no carro. Entra o jogo, em casa, mas em casa a conversa não vai acontecer. Há alguns dias atrás, publicaste nas tuas redes sociais um vídeo da tua filha pequenina, já com um stick na mão, a treinar. É um sonho teu ou algo que tu gostasses mesmo muito que ela seguisse as tuas pisadas? Um sonho eu não diria. Eu tenho consciência de como é a modalidade em Portugal. Tenho consciência até onde é que ela pode ir. Mas, antes disso tudo, há uma coisa muito importante, que é a felicidade dela. Então, por muito que eu queira, se ela não gostar, para mim não faz sentido ela seguir só porque eu ou o pai estamos na modalidade, ou só porque toda a gente vai dizer, não, não, tu és a filha da Cláudia, tu és a filha do Miguel, tu tens que ir. Não, mas, como eu respondo a toda a gente, ela pode não vir a jogar, mas ela vai se fazer agarrar no stick e fazer coisas boas. Agora, se ela quiser, força. Se ela não quiser, não será de toda uma imposição da nossa parte. Primeiro de tudo, ela que escolha por ela e que seja feliz por ela, sim. Vamos assumir hipoteticamente que ela, por ela própria, decidia que queria praticar. Durante o período de formação dela, o que é que tu lhe transmitirias, o que é que dirias, que achas que a ti nunca te disseram e tiveste que ir aprendendo ao longo do tempo? Felizmente, e eu fico muito grata por isso, as pessoas, a pessoa que me acompanhou na formação, o Batista, depois mais tarde virou, chegou a ser o Eduardo Gonçalves, foram pessoas que me transmitiram sempre coisas muito positivas que eu guardo até aos dias de hoje. Por isso, eu posso considerar que todo o trabalho que fizeram comigo na formação, eu não posso dizer que, ah, não foram cuidadosos a este ponto, ou não me ensinaram isto, ou aquilo. Eu considero que todas as aprendizagens foram ótimas, por isso, eu iria tentar transmitir-lhe tudo aquilo que eu sei relativamente à forma de ser, à forma de estar, no desporto, tudo isso. A única coisa que acrescentaria é que, realmente, hoje eu sei um bocadinho mais do que aquilo que sabia quando tinha oito anos, por isso, é normal conseguir ensinar mais qualquer coisa, mas as bases, eu acho que seria as mesmas, sim. Aproveito para te perguntar, o que é que tu achas mais importante, para alguém que esteja a aprender, ou a começar na modalidade, o que é que achas mais importante? Para os meninos pequeninos? Sim, para quem esteja a começar, sim. Eu acho que as crianças dão muito, os mais pequenos, dão muito valor à comunicação individual. Eles gostam muito do feedback positivo, no sentido de, olha, fizeste muito bem, olha, agora aqui, para a próxima vai correr melhor. A experiência que eu tenho, que não é muita, como treinadora, e sempre que o fiz foi mais vezes ligada à formação, às crianças, eu acho que eles necessitam muito da ideia do reforço positivo. Mas há uma coisa que eu também considero, e isso é muito importante na formação, é que nós não estamos ali apenas para ensinar, ok, eu quero que eles sejam bons jogadores, mas, ao mesmo tempo, eles estão a formar homens e mulheres, então, eu tenho que ensinar-lhes aquelas coisas que me ensinaram desde pequena, a respeitar o adversário, a respeitar o colega de equipa, a sermos amigos. Eu penso que aqui tem um conjunto de coisas muito importantes, e que eu acho que é importante para as crianças. O feedback positivo, e depois tudo o resto que está à volta, porque só assim é que poderão ser, não só bons jogadores, como bons profissionais e por aí fora. Como tu estavas a referir, quando estávamos a conversar sobre a tua filha, achas importante para o desenvolvimento da modalidade, esta questão geracional, tentar ao máximo que os nossos filhos, por assim dizer, também pratiquem a modalidade, para que ela se desenvolva mais rapidamente, ou acreditas que não será bem por aí? É assim, o desporto fará sempre falta, independentemente de que modalidade for, eu acho que o contato com o desporto tem que começar muito cedo, ou o mais cedo possível, de forma a que eles consigam criar o à vontade com o seu corpo, porque nos dias de hoje é possível encontrar os miúdos que aparecem no hóquei, sem qualquer tipo de coordenação motora, sem dificuldades em correr, sem dificuldades em rodar braços, ou levantar as pernas, por isso, não pensando na modalidade só em si, eu penso que o desporto é efetivamente essencial. No caso específico dela, e nós estarmos inseridos no desporto, sim, é verdade que chutar uma bola não será propriamente a mesma coisa que agarrar num sítio e fazer esquerda e direita. A exigência da modalidade também faz com que cada criança que esteja a aprender comece a desenvolver outras capacidades que não iria desenvolver se fosse nadar, por exemplo. Por isso aqui, o desporto é muito importante para o seu desenvolvimento físico, mas, sim, o hóquei trará aqui outras dificuldades e, muito sinceramente, muitas vezes ela fica, quando tenta, quando vamos imaginar, mãe, faz uma pinta e eu faço e ela tenta fazer e não corre bem, ela diz, hum, eu não sei fazer e fica frustrada nesse ponto. mas é nesse momento que tem que entrar o feedback positivo e temos que dizer, olha, não vamos desistir, vamos tentar mais uma vez porque isto já é difícil e o treino é com o treino que se lá chega, sim. Qual a ideia? Nós estávamos, antes do direito, estávamos a falar um pouquinho disso. tendo em conta as circunstâncias que todos nós atravessamos atualmente e estamos impedidos neste momento de competir, já sentes saudades na tua vida dessa competição, por assim dizer, de jogar e... Não tenho nada a dizer. Muitas. Porque eu não jogo ou não agarro no ciclo desde a fase final de sala. Eu fiz a fase final de sala com uma lesão e foi necessário recuperar e então as minhas colegas começaram a fase de campo, mas eu não tive oportunidade nem de treinar nem de jogar, por isso eu não jogo desde fevereiro da fase final de sala, então sim, eu tenho muitas saudades. Eu já agarrei o ciclo em casa e já comecei a fazer algumas coisas, mas há falta de espaço. Mas, sim, muitas saudades de tudo. Não só já de jogar, mas do contacto com a equipa, dos treinos, de estarmos juntas, de fazermos coisas juntas. Sim, eu tenho muitas saudades mesmo. Disseste que tens conseguido treinar com algumas limitações. Que conselhos é que tu darias a outros atletas para conseguirem treinar neste momento em casa e não perder essa rotina de pegar no stick, na bola e treinar algumas aboidades e desenvolverem-se também como jogadores em casa? É assim, eu penso que parte muito por auto-disciplina, porque não é fácil, eu também passei por isso. Foram muitos dias, e são ainda, muitos dias sem poder ir ao ginásio, sem poder ir a um campo e fazer coisas, mas é preciso nós tentarmos criar uma rotina e tentarmos cumprir com essa rotina. É verdade que há dias que não é tão fácil ou porque não nos apetece ou porque o dia de trabalho foi cansativo e estamos muito cansados e não estamos para ali virados. Por isso eu acho que é muito importante a auto-disciplina e a rotina porque isso ajuda a que sejamos constantes. O outro conselho é não desesperar porque o momento de sair vai chegar, o momento de agarrarmos o stick vai chegar. Eu não tenho muito espaço, por isso eu não consigo dar conselhos onde, olha, vão fazer o que eu tenho. Eu acho que cada um deve agarrar naquilo que tem. Se possível, encontrar ajuda, sei lá, um PT, alguém que dê aulas de ginástica, o que for, online. Há tanta coisa no Instagram a acontecer e estes momentos que estamos a passar agora levou a que muitas pessoas partilhassem o seu conhecimento através da internet. Então, pode-se procurar essa ajuda porque também é uma vantagem. Porque lá está, fazemos a ideia do compromisso. Ok, às 5 da tarde aquela pessoa vai estar ali para dar o treino. Então, essa ideia de rotina, auto-disciplina, o compromisso, isso ajuda imenso. Tendo em conta que nós simplesmente podemos optar por ficar sentados no sofá e não fazer nada. Nada. Achas que quando tudo voltar à normalidade vai ser das primeiras coisas que vais fazer? Ir pegar num stick e ir para o campo treinar? É possível. É possível que isso aconteça. Até porque estou muito curiosa para experimentar. Porque, como eu disse, eu estava a recuperar uma lesão. Então, eu não sei até... Eu sinto-me bem e à partida está tudo resolvido. Mas eu estou muito curiosa para ver até que ponto está resolvido e até que ponto eu estou de volta. E então, talvez seja essa necessidade da minha parte de estar tudo bem e que realmente vamos ao ataque e vamos voltar a jogar e a treinar e a fazer todas essas coisas. Sim, possivelmente poderá ser. E esperemos que esteja efetivamente tudo bem. Falando agora, continuando no hockey, obviamente, mas falando um pouco de memórias. A Beatriz Ferreira deixa-te mais uma pergunta que é qual a memória mais engraçada que tu guardas? Quer na seleção, quer no teu clube. Ui, memórias. Bia, a minha cabeça não é assim um pouco. Ok, memórias. Mas, da seleção é mais fácil porque é o momento que vai ficar marcado para sempre e se a Andreia estiver a ouvir vai se lembrar também. Uma das memórias que eu tenho é desse campeonato de seleções com o Sub-21 em que nós precisávamos de pelo menos empatar com a Suécia para ter o acesso direto à final e jogar contra a Espanha. E faltava um minuto para acabar o jogo e nós temos um canto a nosso favor e que nós estávamos a perder 2-1 por isso se aquele canto se concretizasse nós ficaríamos empatadas imediatamente com o pé na final se não marcássemos ainda pequenos um minuto para tentar. E o que é certo é que nesse momento houve um misto de situações eu tive muita confiança para rematar a Lalisa mas ao mesmo tempo eu pensei ok, este remato vai valer tudo tem que contar tem que entrar e quando há um momento em que a bola sai do marcador eu penso que foi a Xana que se marcou fez a marcação do canto eu parei rematei e quando eu vejo a bola entrar na Lalisa 2-2 eu olhei para o meu lado para festejar com a minha colega de equipa a Renata e ela estava com o stick entre as pernas e ela estava a rezar e ao mesmo tempo a minha cabeça não foi festejar o golo foi enralhar com a Renata porque se a bola tivesse ido para lá ela não poderia ter rematado a Lalisa porque ela estava a rezar e ao mesmo tempo quando olho toda a gente está a festejar menos eu e está a Carolina que esteve connosco uma das pessoas também com quem eu aprendi muito aos saltos no banco com o médico com o dirigente todos aos saltos e a minha preocupação era ralhar com a Renata e nem me percebi o quanto tinha sido importante aquele gol por isso essa memória vai ficar para sempre nunca pensei que alguém deixasse de pensar em rematar para rezar que o primeiro remate entrasse nunca pensei isso esta é uma memória há outras mas esta vai ficar sempre no clube memórias no clube são muitas 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 memórias talvez aquela que também salte mais e não tirando as outras todas porque são todas memórias fantásticas se quiseres posso referir mais que uma esta esta também é importante e é com a Andreia que é um momento em que nós chegamos ao meu primeiro campeonato europeu de clubes como Cascais chegámos a Tratos Lava se não me engano sim acho que sim Tratos Lava e realmente demos conta que não tínhamos guarda-redes e então houve ali uma discussão de quem ia para guarda-redes e na altura decidimos que a Andreia iria para a Baliza e resolvemos equipar a Andreia pelo menos para ela experimentar ter o equipamento preciso e onde é que nós decidimos treinar no corredor do hotel é óbvio que nunca ninguém conseguia passar pela Andreia no corredor então naquele momento ela foi a super guarda-redes a melhor guarda-redes que nós podíamos ter encontrado e ninguém se deu conta nem ninguém foi pensar que o campo não é um corredor e que a área é muito maior e que mas pronto esta fica a memória e realmente treinámos a Andreia antes de um campeonato europeu num corredor e que ela nunca mais deixou de ter guarda-redes e pronto e depois fomos tentar alguma coisa no quarto e que não ia correr bem a mexicana tem o vidro da porta mas felizmente correu tudo bem mas são memórias muito muito engraçadas e são coisas que ficam para sempre sim sim e se tivesses que destacar uma só memória aquela que quando tu pensas na tua carreira de hockey até ao momento que guardas com mais carinho qual seria? tudo são muitas e difícil essa pergunta muito difícil mas talvez tendo em conta o momento em que estou na minha carreira mais perto do fim do que do início há uma memória muito recente que eu vou guardar com muito carinho que é finalmente um excelente resultado da coleção feminina sénior-feminina eu sei que foi só agora em janeiro e que é uma memória muito recente mas ao fim de muitos anos a tentar uma medalha com um sénior em campeonatos europeus foi por muito tempo foi muito trabalho e eu tinha que conseguir esta medalha tinha que existir no meu currículo embora isto seja em equipa tudo muito bem é verdade mas esta memória eu vou guardar para sempre porque realmente o trabalho foi recompensado sim mesmo tu falaste em equipa és uma atleta que liga mais ou melhor não é ligar mais mas qual é o sabor que tem um título individual comparado a um título coletivo o título coletivo é muito mais importante o título coletivo mantém ou reforça a união de grupo o título coletivo faz com que as pessoas em todo queiram trabalhar todas juntas para o mesmo objetivo tudo podemos dizer aqui remar no mesmo sentido o título coletivo pode trazer benefícios porque no fundo é através da notícia de casual campeão isto ou aquilo que nós podemos eventualmente conseguir mais apoios conseguir mais atletas por isso o nome da equipa o título em equipa é muito mais importante contudo contudo o título individual reforça pequenos pontos daquela equipa eu considero daqueles que já ganhei existiram momentos em que eu precisei desses títulos individuais para acreditar que eu conseguiria continuar e que teria que acreditar que era possível ir mais longe mas fico muito mais feliz por títulos coletivos fico muito mais feliz por ver todas as minhas colegas equipa a sorrir de alegria mas por vezes o título individual vem a pegar um empurrão por exemplo esta última fase final de sala por todas as situações e porque a fase final não nos correu bem eu ganhei o prémio de melhor marcadora tendo em conta a lesão que tive as dores que tinha e que as minhas colegas de equipa sabem aquele troféu serviu de muito foi como uma recompensa como como um doce para uma criança olha não conseguiste o título mas toma porque te esforçaste e estás aqui e podia ter estragado o joelho e realmente eu considerei que foi um doce mas os colegas são muito mais importantes chega-nos do José Batista um outro comentário e a tal taça de Chipuína que passou para a melhor jogadora no nosso primeiro campeonato nacional em freio de espada à Sintra é verdade são muitas Batista a minha cabeça já não já não acompanha todas sim relativamente a essa memória esse terá sido não consigo precisar exatamente tudo mas essa taça terá sido o primeiro prémio individual nós celebrámos campeões nacionais com o Cuspal uma equipa mista e aquela taça de disciplina que era entregue na altura a organização apercebeu-se que nenhuma equipa tinha visto cartões então não havia nenhuma forma de decidir a quem era atribuída aquela taça e por alguém não sei quem foi não sei na altura eles manifestaram essa essa ideia de que todas as equipas estavam de parabéns por ninguém ter visto um cartão ao longo de toda a fase final mas queriam entregar a equipe a taça ou aquele troféu a taça de disciplina a mim e disseram o meu nome eu não estava à espera porque uma taça de equipa mas sim veia para casa e sim está em casa sim é uma boa memória também Batista bem lembrado tu já já referiste que não acreditas propriamente em altos e baixos mas se tivesses algum da tua carreira que destacar algum episódio que tenha sido menos positivo por assim dizer consegues destacar algum menos positivo sim eu tenho a tendência a apagar as coisas mais muito rapidamente por isso é mais difícil de chegar lá talvez não seja um momento único mas internamente em clube é óbvio que nós tivemos os nossos momentos mais baixos porque não ganhámos ou porque as coisas não correram da forma que queríamos mas felizmente a amizade e tudo isso fez com que ultrapassássemos todos esses momentos e então estão completamente apagados e nem mais metade me recordo deles talvez aquilo que me tenha deixado ou que me deixa mais triste e que realmente a história mudou recentemente foi o facto de em termos de coleções femininas nós nunca temos conseguido marcar o nosso lugar foi sempre uma foram sempre resultados menos positivos e que de alguma forma para aquilo que se trabalhou e possivelmente seja trabalhado mais nunca chegou e isso deixou posso considerar isso momentos mais baixos sim porque à partida já toda a gente sabia para o que é que ia já toda a gente sabia o que é que iria encontrar e nada se mudou relativamente a isso e as coisas foram acontecendo exatamente sempre da mesma maneira talvez aí seja o momento negativo ou menos positivo voltando à seleção e no último europeu em Bratislava conquistaram a medalha de bronze como já referiste consegue-se explicar um pouco o que se passou nesse europeu ou seja antes de iniciar quais eram as vossas expectativas como é que foram gerindo a mentalidade jogo após jogo o ambiente no geral toda a experiência de um europeu que como tu disseste trouxe um resultado muito muito bom para Portugal é assim para mim o europeu começou um ano antes podemos assim dizer o europeu para mim começou no momento em que nos foi aberta a porta do estádio nacional para treinar com as mesmas condições que toda a gente seja um ginásio uma pessoa responsável por nos ensinar tudo aquilo que era necessário para nós melhorarmos a nossa performance ok este europeu especialmente para mim começou nesse momento em que essa porta foi aberta depois quando efetivamente começaram os treinos eu acho que as pessoas entenderam que era preciso treinar no entanto aí faz parte da minha forma de ser ou é ou não é estar por estar ir por ir não interessa interessa ir com a certeza que vamos dar 200% não é 100 nem é 50 é 200% e que só assim será possível conquistar alguma coisa e se não conquistarmos então eu dei 200% eu dei tudo então alguma coisa aconteceu que realmente são melhores este europeu efetivamente batalhámos muito na parte física e isso era uma das coisas que realmente notava-se a nossa competição interna não nos permitia chegar lá e fazer 5 jogos ao mais alto nível sem quebras físicas sem lesões por vezes acontecem e este europeu foi especial em sentidos acho que toda a gente estava preparada para aqueles 5 jogos depois quando chegámos lá o primeiro jogo foi contra a Irlanda nós sabemos que a Irlanda recentemente tem tido muito bons resultados olímpicos e por aí fora coisas há dinheiro há quantidade então dá para tirar qualidade e esse embate nós já esperámos peço desculpa-se a todos Porque existiu uma quebra de rede E portanto o direito foi abaixo Mas estamos de regresso Claudia, desculpa, tens interrompido o teu raciocínio Estavas a falar precisamente Da parte física Que se notou Nesse europeu Se conseguires continuar O teu raciocínio Sim, a parte física é verdade Foi muito importante Mas ainda dá para trabalhar mais E essa é a ideia Com que eu fiquei Chega, chegou para aquele resultado Mas ainda é possível Trabalhar mais É possível ainda chegar mais longe com esse trabalho Depois o outro trabalho Que realmente tenho que falar dele Que foi realmente incrível Uma das pessoas Eu já estou habituada A esse trabalho Que é o João Miguel E depois na seleção com o Hugo Que foi realmente Analisada em todos os jogos E quando nós Entrávamos em campo Nós já sabíamos o que é que A outra equipa ia fazer E de alguma forma Pudemos com muito bom trabalho de casa E as ladies do Casual sabem o que é que eu estou a dizer Nós já estamos habituadas a esse tipo de trabalho de casa Por parte do João Miguel O que nos levou a entrar em campo sempre com muito mais confiança Porque ele conseguia E depois com a ajuda do Hugo também Conseguia descobrir Ou conseguiram ir descobrindo os pontos fracos de cada coleção O que nos permitia antecipar E ou de alguma forma fazer pressão sobre aquela jogadora Porque já sabíamos que era ali o ponto fraco Por isso Mais do que a parte física Existiu muita união Muito querer Eu acho que nós todas percebemos Do quanto era importante Um bom resultado Mesmo O Sr. Presidente deixou-nos sempre muito à vontade Mas sinceramente eu fiquei muito contente De termos conseguido um terceiro E poder ter dado Esse terceiro lugar ao Sr. Presidente Porque ele voltou A dar a oportunidade Às seleções femininas E isso é muito importante E depois realmente o trabalho do João Miguel e do Hugo Foi extraordinário Só quem lá esteve E todas as raparigas que lá estiveram Sabem do que é que eu estou a dizer Houve muito trabalho Um trabalho bem feito E resultou com um terceiro Possivelmente se a Irlanda e a Espanha Não tivessem resolvidos Reaparecer nas competições indoor este ano As coisas poderiam ter sido diferentes E poderíamos ter um primeiro Mas É assim Este terceiro Para mim vale valor Mesmo Foi um trabalho coletivo Um trabalho de todos Mas Tu eras a capitã dessa seleção E quando estavam no balneário E jogo após jogo Os resultados iam aparecendo Iam ser favoráveis Como é que geriam A questão do entusiasmo? Eu acho que essa parte Foi uma parte difícil Porque Eu acho que As pessoas que já tinham ido Sabiam que aquilo que estava a acontecer Não era normal Porque normalmente Quando nos deslocávamos aos europeus Nós É que Levávamos muitos golos E de repente Nós não estávamos nessa posição De repente Todos os olhos estavam postos em Portugal De repente Existia uma preocupação Calma Nós vamos jogar com Portugal Já não era Não Vamos jogar com elas E vamos dar uma treia E já está Não E eu acho que Isso Foi sendo gerido Jogo após jogo É óbvio Tivemos aqueles momentos De explosão Por exemplo Ganhar a Dinamarca 2-1 Foi um Uou O que é isto? O que é que nós fizemos? Mas ao mesmo tempo Eu encarei Como Um sonho E deixem-me continuar a sonhar Não me acordem Deixem-me estar aqui Quieta Porque isto está a correr muito bem Mas mais uma vez O Hugo e o João Miguel Os dois Tiveram esse trabalho Que é Meninas Conseguimos isto Mas nós não viemos cá Só para isto Nós queremos mais E queremos isto Então Pés para baixo E vamos continuar humildes E vamos continuar a respeitar Toda a gente E as coisas vão correr bem Certamente E foi isso que aconteceu Por isso Essa gestão De euforia E tudo mais Foi sempre feita Jogo após jogo Momento após momento Com muito cuidado Com muita calma Porque No momento nós Podíamos ter tudo E no momento a seguir Isso podia desaparecer E aí estávamos tudo abaixo Aquilo que tínhamos feito Até então Sim Tu consegues descrever O que é que sentes Cada vez que vestes A camisão de Portugal? É uma sensação única Ouvir o hino É da refiagem Mesmo Eu acho que Com a idade As lágrimas Têm tendência A surgir Ao início não Mas agora sim Este ano foi difícil Ouvir o hino Ainda para mais No primeiro dia Tivemos que ouvir Duas vezes Porque quando jogámos Com a Finlândia Era o primeiro jogo Da Finlândia Então tivemos que voltar A ouvir o hino E então Aí as lágrimas sim Mas é uma sensação Única Porque No fundo Nós estamos a representar O nosso país É óbvio Tendo em conta a modalidade Nós não temos os olhos Do nosso Do país inteiro Postas em nós Mas de alguma forma É É um orgulho E E de certeza Que as pessoas Que estão ligadas Ok Todas elas Ficaram muito contentes E E ficam Cada vez que Sejam homens Ou mulheres A ir lá fora E a representar As nossas cores E a vida E ao regretarem Com bons resultados De certeza Que é motivo De muito orgulho Por isso O vestir É aquela camisola É É É único É demais É especial É Não sei Não consigo descrever É muito importante Achas que Que é o ponto alto De qualquer atleta De hockey De qualquer praticante Quando representa O seu país Acho que é mesmo Digamos Cheguei à seleção Agora sim Consigo Considerar Que Estive No ponto mais alto Da minha carreira Sim É assim Ponto alto Depende dos objetivos De cada pessoa Mas É verdade Que Realmente É um dos pontos altos Porque Ir representar Portugal Representar Modalidade Representar Tudo Seja União Europeia Que normalmente É o que nós Ou ligas mundiais Como os homens Já têm Sim Nós podemos Considerar Que são pontos Pontos altos Ou é um ponto alto Eu considero Um ponto alto No sentido Em que Esse ponto Pode abrir Outras portas E nós temos Exemplos disso Mais até nos rapazes Do que nas mulheres Que é Abrir as portas A outros clubes Estrangeiros Que contratem Ou que venham Buscar jogadores portugueses E isso Realmente Pode ser Depois Um pouco Acima Não quer dizer Que seja mais importante Do que a seleção Não é Mas vamos imaginar Que a pessoa É contratada Por um Um clube Da primeira liga É a Ola Mesa A Olma Eu acredito Que esse seja Um outro ponto Bastante alto Sim Mas assim Tendo em conta A nossa realidade O facto De vestir Aquela camisola É efetivamente Um ponto alto Sim Sim Tu és Obviamente Já fomos falando disso Uma das caras Da nossa modalidade Do hóquei feminino E Ainda se discute Muito o papel Da mulher No desporto E felizmente Cada vez são mais equiparados E deixam de existir Aquela ideia De que o desporto Era uma coisa de homens Pela tua experiência E dado que o hóquei Nos escolas de formação É uma modalidade mista Achas que é uma modalidade Fácil A integração Para o género feminino? É sim Tendo em conta Aquilo que faço Em termos de formação Fazer muitas demonstrações A muitas escolas E temos imenso contato Com imensos miúdos A minha ideia é que Pode eventualmente Ser mais difícil Conseguir raparigas Para jogar Muito porque Vamos imaginar Nós chegamos a uma escola Para fazer uma demonstração E temos 20 20 Miúdos E 10 são raparigas Ou 5 são raparigas E 5 são rapazes Essas raparigas Querem estar juntas Se uma delas gostar O que é ótimo As outras 4 vão fazer Agora Se uma não gostar Já será difícil Conquistar as outras 4 Porque as mulheres Funcionam muito Na ideia de grupo E se encontramos Alguém que se caia Desse grupo Efetivamente Essa pessoa Não vai ter Dificuldades A integrar-se Na modalidade Porque é uma modalidade Interessante Normalmente os meninos Gostam muito Quando vem alguém Chegar com os tics Eles começam Ah o que é isto Querem experimentar E querem agarrar O tics Querem fazer coisas Mas realmente Há sempre Esse distanciamento Penso que as raparigas Na grande maioria É mais difícil De puxá-las Mas depois Quando estão Efetivamente Aí dá Fazem tudo Claramente Vou-te lançar As duas últimas Perguntas Que nos chegam No nosso Instagram São ambas Da Andrea Rebeu A primeira é Qual é a tua Maior ambição? Em termos de Ok Espero Sim Creio que sim Não especificou Mas acho que sim Eu acho que Neste momento Eu não posso Falar Em ambição Porque Tudo aquilo Que consegui Até agora Foram tudo Coisas Positivas E fruto Do meu trabalho Por isso Estou muito Contente Que consegui Até agora Certamente Não vai esperar Ou não está À minha espera Um contrato Profissional Ou algo desse género De certeza Absoluta Mas Tudo aquilo Que eventualmente Eu poderia Sonhar Esteve perto Da perfeição Sim Esteve muito perto Sim Tirando a falta Da medalha De ouro europeia Mas Mas como esta Quase valeu Ouro Ou valor Para mim Eu acho que Em termos de ambição Tudo o que Foi possível Fazer Eu filo Por isso Acho que Agora Já é só Desfrutar Só Estás a desfrutar Mas Continuas a pensar Ainda nessa medalha De ouro E se calhar É um objetivo Que tens traçado É assim É óbvio Que se existir A oportunidade Para acontecer Eu estarei lá Para lutar E estarei lá Para soar A camisola E querer Mas se não acontecer É porque Não tinha que acontecer E vou realmente Muito satisfeita Com tudo aquilo Que consegui Até agora Porque a verdade É que o Hockey Realmente Deu-me muito mais Do que o Hockey O Hockey Deu-me uma família Deu-me um grupo De amigos Que São amigos Que estão cá E que eu sei Que são amigos Para a vida Que não vão sair Do meu contacto Assim Não vão São pessoas Que se eu ligar Às duas da manhã Vão atender-me Se eu ligar Às três da tarde Seja para o que for Estão ali E eu acho Que mais do que medalhas Mais do que taças Eu acho Que sim Estou muito satisfeita Com E muito contente Por tudo aquilo Que consegui Até agora E Muito sinceramente E a verdade é esta Também muitas Estas coisas Esta ambição Que Isto tu dizes Quem estava Medalhador Não sei Porque neste momento E ao longo De todos estes anos Isto só tem sido Possível Muito graças Aos meus pais E ao Miguel Como companheiro Porque realmente São as pessoas Que estão na base Isto tudo Neste momento Eu sou mãe Eu não posso De repente dizer Olha agora Vou ganhar uma medalha Já volto Isto não funciona Assim E então Este apoio Este 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 orgulho Que efetivamente Eles sentem E que Me transmitem Isso sim É a força E a vontade Em querer Conquistar A ciência A medalha de ouro E realmente Eu não sei Talvez Elas da seleção Agora saibam Uma das coisas Que eu lhes disse Antes do jogo Contra as Lováquias Que era importante Ganhar Falamos Falamos Dentro do balneário E uma das coisas Que eu disse É que Entrassem Para dentro De campo Para fazer Valer a pena Aqueles 40 minutos Tinham que contar Porque O estar longe Da família E por exemplo Eu e a Carla Tínhamos São as minhas Mais pequeninas Temos as filhas Mais pequenas Custou-nos Horrores E custa Para mim Custa muito Sempre Sair de casa E deixá-la Mas tinha Que valer a pena E talvez Seja essa a força Que ainda me faz Continuar E que me faz Querer É eu chegar A casa E receber O abraço Da minha mãe E do meu pai Do Miguel Não porque recebo Logo na altura E da minha filha Ter o privilégio Ou o gosto Em lhe colocar A medalha ao peito E dizer-lhe Filha Foi isto Que a mãe Andou a fazer E isso Sim Tem sido Força constante Por isso Eu acho Que até agora Eu consegui tudo Eu tenho O meu troféu Cláudia Uma das pessoas De quinta Já falaste O Hugo Perguntou-lhe Se tu consegues Explicar A tua pontaria E tão afinada Para nos cantos curtos Acertar Nos atletas Filandeses Essa é uma má memória Obrigada Essa é Efectivamente Uma Péssima memória Essa vai ficar Sim Talvez Essa fique Não sei Hugo Talvez porque Elas estavam Todas dentro Da baliza E realmente Essa foi Uma das coisas Que me incomodou Bastante Nesse jogo E eu só Tinha vontade De Tirem-me daqui Porque Eu acertei Em toda a gente A verdade é esta Eu acertei Em todas as pessoas Que saíram Eu cheguei a perguntar Se elas tinham aprendido A defender aos cantos Isto é verdade Porque Sempre o remato Que acontecia Batinha alguém Aqui no pescoço Ou então Aquela que acertou No pescoço Foi horrível Porque a máscara Foi para dentro E a rapariga Ficou lá no chão A abanasse E isso ficou Gravado Mas Não há nenhuma ciência Eu acho que foi mesmo Falta de jeitos E E tenho pena Que isso tenha acontecido Porque Foi horrível Vê-las a cair Sempre que a bola Saia do stick Não Isso foi Foi muito mal Mesmo Mas pronto Para a próxima Hugo eu tento Não acertar em ninguém Acertar na baliza Está prometido Tu notas Que tens Uma alegria Muito característica E O hockey Deu-te Também Uma família Digamos assim Achas Que algum dia Entrando um pouco Por uma espécie De filosofia Achas que algum dia A tua vida Teria sido tão completa Se tu nunca Tivesse começado A praticar hockey Se não tivesse Praticado O hockey Inicialmente Naquela idade Com oito Nove anos Muito sinceramente Iria parar Outro desporto Qualquer Como eu disse No início O desporto Sempre esteve presente Os meus pais Sempre nos incentivaram A Façam alguma coisa Aquilo que vos Satisfaça Vão Eu passava As finas Semanas A acompanhar O meu irmão No futebol Então eu estava Habituada A ideia de treinos E irmos aos jogos E para fora Se não fosse O hockey Seria outra modalidade Qual modalidade Eu não sei Possivelmente Atirando aqui para o ar Porque era uma coisa Que eu praticamente Gostava Na altura Era a ideia Da natação Porque fazia Regularmente Mas depois Eu acredito Que Se a natação Existia ao mesmo tempo Que o hockey E a natação Ficou de fora É porque talvez Se fosse algo Que não me fosse Computar A 100% E optaria Por outra coisa Agora Se fosse Coletiva Ou individual Isso Já não sei Mas Teria Outra Outra modalidade Certamente Vou-te avançar A segunda questão Da Andréia Rebelo Que é Se tivesse oportunidade De mudar algo No hockey feminino O que seria? Assim de repente Teria que criar Imediatamente Uma super estratégia Que eu sei Que não é fácil De conseguir Mais Raparigas Ao mesmo tempo Isso Ou a quantidade Iria permitir Existir mais equipas Que meninas Porque realmente Esta é uma parte Muito frágil É preciso Quantidade Para se retirar Qualidade E neste momento A quantidade Não dá Para Tira-se qualidade Mas Não chega ainda É preciso Existir um maior Número de jogadoras Para dificultar O trabalho Umas às outras E efetivamente Quando se começa Por exemplo Um trabalho de seleção As pessoas À partida Não saberem Ok Eu estou selecionada Eu não vou fazer nada Não Tem que existir Realmente Um número maior De atletas O que não é fácil Por isso Aqui Aquilo que eu mudaria Neste momento Era realmente O número de equipas Mas para isso É preciso Trabalhar da base Atualmente No Queijo Nós estamos A tentar Fazer isso Estamos a tentar Que a linha Não pare Há uma equipa Sénior Mas existe Uma equipa Sub-13 Sub-14 Totalmente Feminina E neste momento Se as pessoas Querem continuidade Do feminino Se querem Que as coisas Continuem É preciso Que cada um Faça o seu papel É preciso Que cada um Perca O seu tempo E vá à escola Procurar Crianças Para jogar Que perca Horas Na formação E que realmente Isso aí sim Vai-se Retribuir Em números E em números Mais pessoas Mais atletas Mais equipas E só assim É que é possível Cláudia Para terminarmos Esta entrevista E eu costumo Tenho Vindo a pedir A todos os entrevistados Para deixarem Uma mensagem Ou um apelo Aos atletas Mais jovens Tu és a capitada Da seleção nacional Uma das referências Do hockey Se pudesses Deixar alguma Mensagem Para essas atletas Mais jovens O que é que tu lhes dirias Que conselhos Darias Primeiro que tudo A primeira parte É não desistir Porque por vezes Isto parece Muito difícil E parece complicado Porque lá está A falta de números Faz com que As crianças Na formação Estejam Constantemente A jogar Sempre com as mesmas Equipas Sempre com os mesmos Jogadores E por vezes Isto torna-se Desmotivante Porque para quem Está a iniciar De repente Saber se Outra vez Este fim de semana Vou jogar com aquela Equipa E vou perder Outra vez Isso Poderá ser difícil De controlar Poderá ser complicado E muitas vezes Leva a que as crianças Acabam por desistir Que não sentem Que estão a progredir Por exemplo Por isso Essa ideia De não desistir É muito importante A outra ideia É que tragam amigos Porque com amigos As coisas Tornam-se Muito mais fáceis Olhar para o lado E ver uma pessoa Com quem Fazemos outras coisas Fora do hockey O nosso companheiro A nossa companheira Vai-nos permitir Ser felizes Dentro do campo E esse é um dos pontos Que eu também considero Muito importante Que é A satisfação O ser felizes A jogar E isso é muito importante Nas crianças Que elas estiverem tristes Não vão retirar Nada positivo Então Serem felizes Não desistirem E que O momento deles Vai chegar Mas que realmente É preciso Treinar Sim É preciso treinar E acho que Mais do que uma palavra Aos mais pequenos Também é preciso Dar uma palavra Aos mais velhos No sentido em que É preciso que eles ajudem A que a modalidade Cresça É preciso que os mais velhos Tenham esta Não quero dizer Obrigação Mas este Este sentido De responsabilidade De Ok Eu vou jogar Ou quero jogar Mas Eu posso ajudar A formar pessoas Eu posso ir ali Perder Uma hora Duas horas E tentar ensinar Qualquer coisa Porque de certeza E isso foi Uma das coisas Que eu tentei Fazer com O Miguel E depois Acabou por ser Um Tiago A fazê-lo Eu tinha um grupo De meninos Com 5 anos E eu tentei Mostrar-lhes Que o hockey Não é só Participação Que o hockey Não é só jogo Mostrar os truques E esse tipo De coisas É importante Para os miúdos É importante Eles sentirem Que podem tentar Em casa Podem tentar Fazer E que O treino É apenas Uma linha Depois O que eles fazem Com essa informação É deles Por isso Eu acho Que os mais velhos Também têm Uma responsabilidade Muito grande E talvez Por exemplo Pessoas que estão Nas equipas Sénios Porque não um dia Aparecer no treino Da formação E ensinar Qualquer coisa Os miúdos Vão ficar felizes E os mais velhos Vão entender Que realmente Quando estão A ensinar Recebem mais Do que é Que estão a dar E isso realmente É maravilhoso Mesmo Cláudia Muito obrigado Primeiro Pelo tempo Que disponibilizaste Porque Não tens estado Com muito tempo livre E para além De ter disponibilizado A responder Às minhas questões Também Por em cada uma Delas Teres tentado Passar uma lição Passar uma mensagem Acho que Foi isso que tu fizeste E agradeço-te Mais uma vez Agradeço também A quem esteve A acompanhar Esta entrevista E a quem Fez as suas intervenções A quem também Não as fez Muito obrigado A todos E uma boa tarde Obrigada Obrigada a todos E a quem tem E bile A quem tem